As funções trigonométricas, trigonométricas, elas são de classe Cn. Elas são de classe Cn para todo n. Por seno e cosseno é óbvio, porque a derivada do seno é o cosseno, a derivada é o cosseno. Agora, as outras, eu preciso ter esse resultado, porque a derivada da tangente, quem é? Secante ao quadrado. Aí, a secante é de classe... Por exemplo, a secante é de classe C infinito, porque ela é de classe Cn para todo n, porque ela é produto da secante pela secante. A secante é o... Desculpe. Falei besteira. A secante é o inverso do cosseno. O inverso de uma função, o inverso multiplicativo de uma função de classe Cn é de classe Cn. Quando eu multiplico a secante pela secante, dá outra função de classe Cn. Então, a derivada... E se você for derivando, sempre você vai obter o quê? Produto de funções... Ou seja, qualquer derivada de função trigonométrica é uma função contínua. Ou seja, as funções trigonométricas são de classe C infinito, são de classe Cn para todo n. Tá bom? E eu preciso desse resultado, porque eu vou nas derivadas. E as derivadas não é como um seno e cosseno. Tem os produtos, né? Derivada da secante. Quem é? Secante vezes A? Tangente. E assim vai. Olha, então as funções trigonométricas, elas são de classe C infinito. Pro meu resultado aqui, que é interessante, só preciso saber da definição. Tá? A definição é a seguinte. A definição... Eu só preciso da definição. E que resultado é esse? É o seguinte resultado, ó. Resultado é esse teorema aqui. É uma proposição, mas é um resultado, tá? Importantíssimo no cálculo, pra fazer conta, tá? Demonstrar resultado. Que é o seguinte, ó. Proposição. Silêncio aí, gente. Proposição. Então, sejam, sejam, A e B reais, tá? Com A menor do que B, e FG, duas funções. Se a função G é de classe C1 no intervalo fechado a B, tá? Bom. Ah, eu desculpe, desculpe que eu falo. Acho que eu mencionei uma besteira. Se você já tem um resultado, desculpa, só uma correção, tá? É... As funções trigonométricas... Cn e cosseno, claro que são de classe C infinita, tá? E quando você pega as outras, elas são quocientes de funções de classe C infinita. Então, são de classe C infinita. O argumento é mais simples do que a baboseira que eu falei, tá? Deu pra dúvida. Claro, quociente de funções de classe Cn ainda são funções de classe Cn. Como o Cn e cosseno são de classe Cn pra todo N. Sai aqui tangente, secante, cotagente. Então, é tudo de classe Cn. Então, não precisa da baboseira que eu falei nada. Mas aqui é o seguinte. Se G é de classe C1 no intervalo fechado a B. E F, tá? Se G é de classe C1 no intervalo fechado a B. E a função F, ela é contínua. Ela é contínua. No intervalo... No intervalo G de A B... No intervalo... G de A B... Por que que eu tô destacando isso? Eu tô dizendo que isso é um intervalo. Por causa de um resultado que é consequência do terámano no intermediário. Toda função contínua leva intervalo em intervalo. A imagem de um intervalo por uma função contínua ainda é um intervalo. Então, por isso que eu destaco. E a G é contínua E. Porque ela é de classe C1. Se ela é de classe C1, ela é diferenciável. Aqui. Se ela é diferenciável, ela é contínua. E F é contínua nesse intervalo. Então... A primeira conclusão... É que quando você pegar... F' F' composta com G vezes G' G'. Essa função é contínua nesse intervalo aqui. Intervalo fechado A B. E... A sua integral de A B que existe... Quem é a integral dessa função? É a integral de quê? F de G de X. F composta com G em X. F de G de X. Vezes o quê? G' de X. Essa integral em X. Vai ser a integral da função F em U de G de A a G de B. De G de A a G de B. O que você tem aqui nessa igualdade? O que é? Uma mudança de... Está aparecendo tudo aqui, olha, cara, no vídeo. Está aparecendo tudo. O que você tem aqui é uma mudança de variável na integral definida. Só que a mudança de variável na integral definida, porque a mudança é... U é o G de X. Quem é o D U? G' de X, D X. Então a mudança é U igual a G de X. Quem é o D U? G' de X, D X. Eu destaco que essa função é contínua como consequência. Ela é contínua. Por quê? Porque a composição de funções contínuas é uma função contínua. Tá? Tá bom? A G é contínua nesse intervalo. A F é contínua na imagem desse intervalo pela G. Então, por resultado de continuidade, a composta das duas é contínua no intervalo fechado a B. Multiplicado pela G' que é contínua. G' é contínua. Por quê? Porque a hipótese é que a G é de classe C1. Se é de classe C1 no intervalo fechado a B, ela é uma vez diferenciável por definição e a sua derivada é contínua. Então, o que é que eu tenho aqui? Produto de funções contínuas no intervalo fechado a B, que dá uma função integrável no intervalo fechado a B. Portanto, essa integral definida aqui existe. Isso é só para justificar a existência dessa integral definida. E por que a igualdade? E por que a igualdade? Que é uma mudança de variável na integral definida e requer uma mudança nos limites de integração. aqui, a mudança de variável na integral indefinida não requer essa preocupação porque não tem limite de integração. Mas quando eu estou na integral definida, mudou a variável, muda os limites de integração de acordo com a mudança de variável. E a prova disso é simples e como é simples eu vou colocá-la aqui. Prova. Admita as hipóteses. para não escrever tudo de novo. Admita as hipóteses. Daí, sendo esse conjunto um intervalo eu sei que é e a f pequeno continua nesse intervalo, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, a f pequeno possui uma primitiva nesse intervalo. Daí, a função f pequeno possui o quê? Uma primitiva primitiva f grande no intervalo imagem de AB por G. Está certo? Logo, aí começa a brincadeira. Logo, vamos partir daqui. Quem é a integral de AB de F de G de X vezes G' de X de X Isso aqui vai ser a integral de AB Quem é a f pequeno? A f pequeno é a derivada da f grande no intervalo G de AB. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a integral da derivada da f grande porque a derivada da f grande é f pequeno nesse conjunto. Então, f grande de G de X vezes G' de X de X E quem é isso? É a integral de AB Pela regra da cadeia isso aqui é quanto? Isso aqui é a derivada de f composta com G em X integral em X Mas a integral definida da derivada é o quê? A função é uma primitiva da sua derivada nesse intervalo ou seja a função f composta com G essa função aqui é uma primitiva da f composta dessa derivada essa função é uma primitiva dessa que eu estou integrando então pelo segundo teorema fundamental do cálculo isso aqui é isso mas quem é isso? É f de G de B ou seja é a f composta com a G f grande composta com a G em B menos f composta com a G em A ou seja isso é f grande de G de B menos f grande de G de A só que isso aqui tenha paciência né isso aqui é a integral de G de A a G de B da f pequeno em relação a por quê? Não é não? a f grande é uma primitiva da f pequeno no intervalo de limite G de A e G de B porque esses limites aqui estão dentro desse intervalo tá? onde a função f é contínua e a f grande é uma primitiva porque a f grande é uma primitiva da função f pequeno nesse intervalo por força maior a função f grande é uma primitiva da função f pequeno no intervalo de limites G de A e G de B aí vale o teorema fundamental do calvo o segundo teorema fundamental do calvo então acabou a demonstração não era isso que eu queria chegar? Entendido? Entendido aí? Tá? Entendido aí? Pronto aí agora vamos resolver só como verificação vamos resolver esse exemplo fazendo a mudança de variável na integral definida vamos lá isso é a regra da cadeia tá? é a regra da cadeia pra é o uso da regra da cadeia para integral então vamos lá qual é a integral lá? qual é? tá? a integral lá? qual é? integral de que? de 0 a 1 de x ao quadrado sobre quanto? mais quadrada de x3 mais 2 integral em x que dá o que? bem a mudança de variável é a mesma u igual a que? a x3 mais 2 com isso quem é o de u 3x2 dx e aí você faz a mudança então mas antes tem que ajeitar né? então escreve um terço integral de 0 a 1 na integral definida vale aí fica o que? 1 sobre raiz quadrada de x3 mais 2 vezes o que? 3x2 em x aí faz a mudança então isso aqui fica o que? 1 terço da integral de 1 sobre raiz de u de u integral em u isso é u enquanto isso é de u tá? como fica os limites de integração? quando x é 0 quanto é u? 2 quando x é 1 quanto é u? 3 e vai assim até final então fica a integral de 2 a 3 de u elevado a que? menos 1 meio quanto é isso? dá 1 terço né? 1 terço de quanto? u elevado a 1 meio sobre 1 meio com u variando de que? de 2 a 3 então isso aqui dá quanto? dá 2 terços da raiz quadrada de u com u variando de 2 a 3 se você fizer a besteira aqui de voltar pra x você tem que mudar os limites de integração de novo tá certo? aí cá ali então fica o que? fica o que? fica 2 terços de quem? da raiz de 3 menos o que? 2 terços da raiz de 2 como eu disse é só uma verificação as duas contas estão certas só que aqui eu fiz o cálculo fazendo a mudança de variável na integral definida essa fórmula aqui é chamada de mudança de variável na integral definida você não precisa separar você faz tudo num lugar só como tá aqui entendido? vejamos mais um exemplo tá falando do seu amor professor? nem olhou, né? não, nem olhei recebi hoje ele só trabalhando lá atrás pronto ó aqui ó integral vamos fazer a conta de novo integral de 0 a 1 de x vezes raiz quadrada de 1 mais 2x2 tá? qual é a mudança de variável aí? qual é? hã? u igual a que? 1 mais 2x2 veja que essa integral faz todo sentido né? o domínio é as reais a função é contínua com 1 igual a 1 mais 2x2 que é o du 4x dx então isso aqui fica o que? vamos ajeitar a integral então fica o que? 1 quarto da integral de quem? raiz de 1 mais 2x2 vezes 4x integral em x de 0 a 1 tá? o ajuste é pra isso ser o u enquanto isso é o deu portanto isso fica o que? fica o meio da integral de quem? professor é um quarto não? é um quarto um quarto um quarto um quarto e o meio um quarto por 4 obrigado é um quarto tá? um quarto aí fica a raiz de u em u integral da raiz de u e como fica os limites? hã? quando o x é 0 quanto é que vale o u? 1 quando o x é 1? 3 quanto é que vale o u? 3 tá? muda muda os limites de integração de acordo x igual a 1 1 mais 2 3 x igual a 0 dá 1 então fica o que? fica um quarto da integral de u a 3 de u elevado a 1 meio integral em u que é quanto? que é 1 meio de quanto? u elevado a 3 meios sobre 3 meios de 1 a 3 quanto é isso? vai ficar de 1 oh meu Deus é é o que? que 1 meio 1 quarto né? é 1 quarto vezes 3 quanto é que dá a conta aqui? 4 vezes 3 meios quanto é que dá? dá 6 então fica 1 sexto tá? hã? eu tô com 1 meio na cabeça né? 1 sexto é 1 sexto de quem? raiz quadrada de u a 3 que é u raiz de u u raiz de u de quanto hein? de 1 a 3 então fica o que? fica 1 sexto repara que eu posso colocar 1 sexto em evidência fica 1 sexto vezes 3 raiz de 3 não é? menos 1 pronto é isso aí tá certo? isso não é